Eu sei que nos acompanha aqui no Nota de Rodapé, muito obrigado por mais um programa, estar aqui mais uma segunda-feira na rádio, para você que está no YouTube a qualquer outro dia, então, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o prazer, cara, de conversar com um cara que eu conheci há pouco tempo, infelizmente eu acho que eu demorei para conhecer, mas agora eu sou viciado nos vídeos dele, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dele aí, vocês mais da comunidade acadêmica que nos seguem, mas também vocês que não são, deveriam conhecer. Eu estou com o prazer aqui de conversar hoje com o Aldino Vilão. Aldino, obrigadão por estar aqui, viu? Opa, primeiramente, forte abraço, cheira massa, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, para quando estiver ouvindo esse vídeo, esse áudio, não sei. Oi, Aldino aqui na voz e a satisfação aqui poder estar com o pessoal aqui da Rodapé e vamos que vamos, né? Boa, cara, a gente estava conversando um pouco antes aí da gente começar a gravar e a sua vida está uma loucura, né? A sua vida mudou drasticamente nos últimos meses aí, conta para a gente como é que está sendo aí essa mudança. Cara, o bagulho aí foi de um patamar que eu nunca imaginei na minha vida, né? Tipo assim, eu não me considero famoso na real, né? Não me considero, tipo assim, no máximo, algumas pessoas me conhecem, pá, alguma coisa assim, mas eu não me considero mainstream, nem famoso, nem isso, aquilo, aquilo, outro. Mas deu um 360 na minha vida, né, cara? Que eu passei de uma pessoa que recente tinha perdido o emprego no começo dessa pandemia, né? Que eu trabalhava numa firma aqui da cidade e, sei lá, sem perspectiva, por causa dessa pandemia que veio para... Oi? Onde? Qual é a sua cidade? Onde você mora? Eu sou aqui de Paulina, interior de São Paulo, 019, ao lado de Campinas. E é que a pandemia está bem tensa, na real, né? Os casos, as coisas, a firma fechando, essas coisas. E eu fiquei meio sem perspectiva das coisas, sabe? Eu fiquei meio sem perspectiva de um futuro certo, ou de alguma coisa assim. Não que o meu futuro seja certo também, né? Que a vida é uma caixinha de surpresas, né? E beleza, aí eu não tinha, sei lá, eu não tinha noção do que poderia se tornar, o que poderia pegar, o quão grande o negócio poderia ser, tá ligado? E acredito que hoje eu tenha, tipo, uma rotina super bagunçada, que eu ainda tento organizar, eu tento organizar o melhor que eu possa, optimizar aí, certo? Entre gravações e gravações, participações e participações e estudos, principalmente, né? Estudos e estudos, né? Que o meu EAD já voltou. E é difícil de conciliar todas essas coisas, é difícil conseguir conciliar tantos eventos ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, só de 24 horas, você tem que falar isso, aquilo, aquilo outro, gravar isso, stories disso, falar com tal pessoa, isso, aquilo, aquilo outro, entrar na live não sei que horas, abrir live não sei que horas, e acabando a live é direto pra estudo, é abrir o portal do EAD e começar a estudar. E se sobrar um tempinho, eu assisti um anime no final do dia, lá, pela meia-noite, antes de dormir, ou ouvir uma música. Cara, mas isso é uma loucura, porque pra quem não sabe, pra quem não conhece o Dino, ele tem um canal no YouTube que ele fala de filosofia, e ele fala de filosofia de uma maneira super acessível a, enfim, qualquer pessoa que assistir consegue entender, não é aquela linguagem mistificada e codificada do mundo acadêmico. E daí, de repente, o Aldino fazia os vídeos dele e bombou, cara. Qual foi o primeiro vídeo, assim, que você fez, que você olhou, assim, no dia seguinte e falou assim, mano, que porra é essa? Foi o do Karl Marx, o primeiro vídeo, assim, dessa new wave, né, vamos dizer assim, essa new wave de filosofia do meu canal, que, ao contrário que muita gente pensa no meu canal, eu já tenho ele já faz quatro anos, então demorou um tempão aí até que o negócio fosse pra frente, né, mas não que eu conseguisse, que eu seguia aos quatro anos postando, eu fiquei num hiato aí de um bom tempo aí, uns dois, três anos sem postar vídeo, enfim. E, cara, foi o do Karl Marx. Oi? Você sempre postava sobre filosofia? Não, 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 não. Eu postava sobre jogo, eu postava sobre comédia, fazia algumas coisas, assim, pra galera dar risada. Tanto que, tipo assim, o primeiro vídeo que bombou, entre aspas, na real, é o do Boku no Hero Espaço no Senai, que eu faço uma comédia traçando ali os aspectos da minha vida quando eu fiz Senai com aquele anime Boku no Hero, né. E pegou 10 mil visualizações na época, e, tipo, eu falei, nossa, caralho, que da hora, nossa, que bom, tá ligado? Fiquei feliz por isso. E quando eu postei o do Karl Marx, cara, o Karl Marx foi na reta, tá ligado? O bagulho foi, bá, estourou mesmo. E na hora que eu vi que pegou o hype, que começou várias pessoas a se inscrever no canal, que começou várias pessoas a curtir, pá, isso, aquilo, aquilo, outro, eu já lancei o do Nietzsche, que o Nietzsche foi o segundo de filosofia, e o do Nietzsche é o mais assistido do canal, ele tá com 250 mil, 250 e poucos mil visualizações. Porque você fala que o Nietzsche é o famoso corta-brisa. É, o famoso rouba-brisa, o Nietzsche. Roubou minha brisa por dois anos, cara, aí. Cara, mas é fantástico porque, assim, eu tô já há mais de 10 anos na academia, assim, passando na graduação, passei por filosofia, história, mestrado, doutorado, e eu acho que essa foi a melhor aula sobre Nietzsche que eu vi na vida, assim, cara, de verdade mesmo. Como é que tu teve esse insight, assim, tipo, vou falar de filosofia, mas vou falar do meu jeito, da quebrada. Você tinha já uma intenção, posso dizer, com um fundo social no começo, ou você foi fazendo pra se divertir? E como é que foi esse interesse na filosofia aí? Cara, sobre eu fazer vídeos, na real, o vídeo do Karl Marx, é o que eu sempre falo, o vídeo do Karl Marx, ele foi muito de improviso, na real. Ele, no começo do vídeo do Karl Marx, naquela semana eu queria postar um vídeo onde eu ia fazer um comparativo com média, claro, como eu fazia no meu canal algumas coisas voltadas pra comédia, onde eu comparava o que eu falaria, tipo, o Brasil é um episódio de South Park, né, porque eu acredito que o presidente mostrando uma caixinha de cloroquina pra Ema é uma cena que eu só vejo em South Park, sabe? É uma cena que eu só vejo naquele desenho. Então, eu tava com essa ideia de fazer esse vídeo, mas ele não saía, cara, eu não conseguia bolar o roteiro dele, eu não conseguia encaixar as ideias nesse vídeo. Até que, eu não lembro, não sei se eu vi no Facebook ou se eu vi em algum outro lugar, alguma coisa sobre Karl Marx. Eu falei, é verdade, né? Eu estudei Karl Marx na faculdade, né, eu tô no meu quarto semestre de história, eu sou universitário de história, e eu vi Karl Marx no meu primeiro semestre, e eu falei assim, cara, mas todo mundo fala de Karl Marx, mas, fundamentalmente, ninguém sabe a porra nenhuma dele, tipo, ninguém realmente entende de Karl Marx. Falei, mano, e se eu fizesse um vídeo de comédia sobre Karl Marx? E se eu fizesse um vídeo de comédia sobre Karl Marx, zoando, pá? Aí que foi a ideia, né, eu falei, nossa, mano, fazer um vídeo traduzindo Karl Marx para as gírias paulistas, zoando, tá ligado? Só que aí, quando eu gravei, eu fui no intuito de ser uma comédia, na real, ser um negócio explicando realmente o cara, tendo um enfoque no vídeo, mas com um teor de comédia no vídeo. Quando eu peguei a checa, ele falou assim, nossa, cara, esse bagulho ficou muito didático, parece até uma videoaula, tá ligado? Mas uma videoaula diferente. Aí eu fui lá e postei. Aí nisso foi que foi, tá ligado? Aí os caras falaram assim, nossa, caralho, o melhor trabalho de base que eu já vi no Brasil, caralho, que porra é essa o maluco manjo de trabalho de base, pá? Aí, para não politizar o negócio, porque a minha intenção nunca foi, e até hoje não é, não ser ideológico, não deixar, tipo assim, não deixar de expor a minha ideologia, mas não ficar fazendo, essencialmente, propaganda política, batendo na tecla política. A minha tecla, realmente, é a filosofia em si. É, eu quero, porque eu vejo que já tem vários canais que comentam sobre política, que falam sobre ideologia, que falam sobre marxismo, tem o nosso, meu amigo, o Thiago, que é o chavoso da USP, tem a Laurinha, tem vários outros canais aí que eu vejo, que são, hoje a galera é minha, meus amigos, estão no meu circuito de amizade, né? Que vocês não sabem, nós temos uma panelinha assim. Mas, mas, essa galera já estava fazendo vídeo sobre isso, e já estão se dando muito bem nisso, então eu acredito que, tipo assim, a luta já está bem representada do lado, desse lado da moeda, né? Essa galera está conseguindo, essa galera jovem já está conseguindo levar toda essa questão do viés ideológico e político, e o meu intuito não é politizar, o meu intuito não é fazer, tipo, o cara, falar que não, é começar a pregar só o comunismo, ou só pregar marxismo, ou só pregar estalinismo, ou muito pelo contrário, começar a pregar liberalismo, anarcapitalismo, com muita, você não tem noção, quanta gente me pede para falar sobre anarcapitalismo, cara, você não tem noção, o que está escrito de nego, o que pede para eu falar de místia, não está escrito de nego, antes de falar sobre essa merda aí, hein? Então, cara, tipo, mano, é muito do vídeo do Marx, inclusive, é muito do vídeo do Marx, a galera pede para eu explicar Adam Smith e o Mises, cara, o Adam Smith eu cogito, porque o Adam Smith, ele cai em vestibular, querendo ou não, é, como eu falei, eu não puxo para vez ideológico, eu estou realmente pela educação, tipo, querendo ou não, cai em vestibular o liberalismo de Adam Smith, de John Locke, então se o meu canal é um canal para ajudar a galera que vai prestar, que é um canal que é voltado para ensino médio, ou majoritariamente ensino médio, né, ou para professor usar vídeo meu em sala de aula, eu tenho que tocar nesses assuntos, mesmo que eu não compacto, mesmo que eu não seja um liberal, mesmo que eu não defenda o liberalismo, mas a gente estuda, está lá no currículo, está lá no currículo, então deve ser estudado, diferente do Mises, que o Mises é meio que um feitiche para o brasileiro, né, o brasileiro tem um puta do feitiche Mises, né, o Mises não está precisando não, pode pular o Mises. É, eu vou deixar um pouco para lá o Mises, né, mas enfim, né, e o meu canal, ele vem nessa pegada, né, tipo, não no viés ideológico da coisa, mas no viés literalmente filosófico da coisa, como eu disse, John Locke é necessário, eu tenho um vídeo sobre o John Locke, preciso fazer outro sobre ele, que é a questão do liberalismo, mas eu particularmente acho que o John Locke foi um lixo de pessoa, eu odeio o John Locke, eu tenho repulsa por ele, por mais que ele seja um precursor do empirismo, por mais que ele foi um grande nome, teve uma grande contribuição, é, é, uma contribuição intelectual, a filosofia, uma contribuição intelectual para a filosofia aí, para a teoria, eu acho que ele foi uma pessoa, um lixo de pessoa, e nem todo mundo, a gente gosta, né, como também tem a galera que não gosta, sei lá, do Aristóteles, tem a galera que não gosta do São Tomás de Aquino, porque fala que São Tomás de Aquino era padre, tá ligado? Então, tipo assim, é, tem a, tem quem você gosta e quem você não gosta de autor, né, então você consome quem você mais gosta, né, ou quem você mais se identifica, né. Cara, é interessante você estar falando sobre isso, né, acho que você, você é, é, graduando em história, você está pegando essa coisa de, do distanciamento, né, do historiador para o tema, né, mesmo que eu deteste o John Locke, eu tenho que falar sobre ele, mas você já, você já está pensando, assim, se vai entrar no mundo da pesquisa, se, se você, na verdade, quer depois lecionar para, para, para ensino médio, agora no, no seu segundo ano de história, infelizmente, tendo que ficar no EAD, aliás, onde você está fazendo faculdade de história? É, bom, se quiser, vamos fazer propaganda, na, na Ianguera, eu faço na Ianguera, é uma, é uma, uma universidade privada, eu tenho bolsa lá, eu prestei o vestibular deles, eu peguei bolsa lá, e na real eu faço 100% EAD, né, que a minha bolsa, os caras foi meio, não vamos dizer, porque senão vai que eles cortam a minha bolsa, né, enfim, mas eles me deram bolsa para 100% EAD, cara, eles não me deram bolsa para presencial, então eu faço faculdade 100% EAD, Você faz desde o começo? É, desde o começo, eu faço 100% EAD, porque também era o que eu conseguia pagar, né, cara, era o que eu conseguia ter no meu bolso ali, a mensalidade não é tão grande assim, então, na época eu me sustentava com o dinheiro do Senai, que era tipo uns 750 real que eu ganhava, então, era foda, era foda, mas graças a Deus, pelo menos, né, graças a Deus, aí a graduação me propôs muita coisa, e sobre a questão acadêmica, cara, eu acredito que, sim, eu quero ir para a sala de aula, isso é uma coisa bem esclarecida na minha cabeça, eu quero ir para a sala de aula, a nível médio, pelo amor de Deus, eu quero ensinar o ensino médio, e se eu conseguir para o terceiro ano, porque eu gosto de lidar com a galera, tipo, essa galera um pouco mais, que se acha adulto, mas ainda não é adulto, sabe, aquela tara do terceiro realista que ele acha que ele é o adulto, porque eu tinha essa tara quando era terceiro realista, e eu quero lidar com esse tipo de gente, tá ligado, porque eu acho da hora, que tipo assim, é uma época onde você tem uma opinião prévia sobre muitos assuntos, só que se você se tiver à luz, se você sair da caverna, como diria o Platão, a sua vida vai ser muito mais fácil dali para frente, então eu gostaria de trabalhar mais treinamente com o segundo e terceiro ano de ensino médio. Educação básica, nem pensar, eu não levo jeito com criança, não levo jeito com galera, tipo, sub-14, não levo, não levo jeito com essa galera, tipo, eu não sei, aí os caras vão falar, ah, mas a pedagogia, isso, aquilo, aquilo, eu falo, meu Deus, meu amigo, eu não levo jeito com criança, eu não levo jeito com essa galera meio sub-14, então por isso que o meu vídeo, o meu vídeo, eu prefiro até que, tipo assim, não é que eu coloque restrição de idade, de forma alguma, mas eu acredito que a galera que me acompanha, a galera um pouco mais velha, tipo, a partir dos 15 e tal, 15, 16 anos, porque o teor do meu vídeo mesmo é pra essa galera entender, essa galera dar risada e entender mesmo. Cara, então você mira bem o público adolescente mesmo, conversa com eles, você já pensou em escrever, em produzir livro de história pra essa galera, com essa linguagem, porque, de certa forma, você pode ver que a historiografia, ela tem um tom que é acadêmico, ela tem um público que fica excelente, não tem como, que é até excludente mesmo. Você tem planos, você já pensou sobre isso, em escrever mesmo pra esse pessoal? Cara, na parte da história, não, na parte da história, se eu fosse fazer alguma coisa, eu queria ir pra arqueologia, queria ir pra arqueologia, na seriologia, que minha paixão é a Síria, minha paixão é a Mesopotâmia, Suméria, Babilônia, eu adoro esses negócios, esses bagulhos que ficavam ali no Sul e Iraque, acho incrível, sou brisado de verdade no que se diz respeito à Mesopotâmia, e eu acredito que eu queria, assim, fazer uma pesquisa sobre isso, mas se eu fosse produzir conteúdo na história, na história, eu queria ir pra essa parte de pesquisa onde é mais arqueologia, partir pra arqueologia, tanto que, eu lembro, você pode perguntar pros meus parentes, você pode perguntar pra minha mãe, a primeira profissão, que eu falava quando eu tinha 4 anos, eu falava tudo errado, eu falava que eu queria ser paleontólogo, eu falava paleondólogo, alguma coisa assim, tá ligado? O negócio é paixão de infância, tá ligado? Eu assistia filme de dinossauro, filme de múmer, e eu via lá os caras lá, escavando os negócios, e eu brisava naquilo que você não tá ligado, mano, nossa, eu sou apaixonado por dinossauro, essas coisas, e agora, no sentido de filosofia, eu tenho até umas ideias um pouco mais claras que na história, a produção é filosófica, pra mim, ela já é um pouco mais nítida, eu já consigo enxergar algumas hipóteses que eu ando refletindo sobre, e eu posso tentar partir daí na produção acadêmica. É, mas quando eu digo assim, não necessariamente acadêmica, mas escrever pra adolescente, isso que eu digo, tipo, uma linguagem, tipo, pra galera dos 15 aos 18, tipo, um guia, um guia informal da filosofia, alguma, alguma... É, uma literatura um pouco mais marginal, né, você quer dizer. Sim, cara, sim, sim. Não, com certeza, com certeza. Se houver oportunidade pra mim, né, se eu conseguir essa oportunidade pra eu trabalhar numa obra assim, tipo, sei lá, traduzindo a história para gírias paulistas, alguma coisa nesse sentido, assim, com certeza eu gostaria de fazer, com certeza eu faria, e tanto a história quanto a filosofia, no caso, né, o nossa, super faria. Quer dizer, eu já faço isso no canal com a filosofia, mas a história é necessária, né, no que se diz respeito à historiografia, que inclusive é uma matéria que eu estou cursando esse semestre, é uma matéria que eu tenho aula sábado, e... Ai, ai, David Hume era um filho da puta, né? Puta, se era mesmo, cara. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, pra saber, saber muito sua opinião, e isso eu acho muito importante saber. Por mais que no teu canal você não fale muito sobre política, vamos fazer uma aberturazinha e trocar uma ideia sobre isso aqui agora. Você provavelmente vê, cara, que tem uma galera que compra umas ideias bem erradas, assim, no sentido de dizer que o nazismo é de esquerda, ou aquelas ideias de relativizar um pouco o caráter ditatorial do regime militar no Brasil. A gente no YouTube acabou tendo muito espaço, dando muito espaço, para um pessoal que faz um revisionismo da história bem questionável, gente que não é da área. Com o Wikipedia, né? É, não só o Wikipedia, mas um pessoal que vai, de fato, defender uma extrema-direita, que vai querer revisitar a história, e, de fato, mudar aquilo que os pesquisadores sérios vêm fazendo por bastante tempo. Acho que a gente tem muitos casos, assim, por exemplo, como o Nando Moura, na internet, o Bernardo Kister, que fazem bastante trabalho nesse sentido. Você, você consegue enxergar o porquê que você acha que a internet deu tanto espaço, que essas pessoas conseguiram ganhar tanto espaço na opinião pública? Porque muita gente ouve e prefere dar razão para essas pessoas do que, na verdade, as pacientistas, que estudam esses temas há muitas décadas. Na universidade, você que vive agora, o espaço acadêmico, você acha que a universidade, ela tem uma comunicação ruim com as pessoas fora dela? Qual, o que você acha que acontece para esse tipo de discurso revisionista ganhar tanto espaço, assim, na população? Cara, sobre essa questão, eu, particularmente, nunca assisti o Bernardo Kister. Fernando Moura, eu conheço, eu sei quem que é, o cara que fazia vídeo lá. Eu casco o bico no vídeo dele de Merlin Mins, o que ele fala que é a bichona drogada. Eu falo, porra, é esse maluco? Não sabe porra nenhuma de Merlin Mins. Mas, enfim, é a opinião dele. Enfim, mas eu acho que essa desinformação vem justamente pelo que eu faço. Os caras, eles falam numa linguagem popular. E os caras falam com palavras, ali no meio, os caras falam de uma forma, pelo menos o Nando Moura, eu não estou falando de Bernardo Kister. Nem sei quem é esse cara direito, na real. Mas eu acredito que o teor do vídeo é um teor para ser simples, anti-acadêmico, um vídeo muito baseado em fatos tirados da bunda. e, tipo assim, é porque é uma informação de fácil acesso. Eles não estão ali tratando de historiografia, de fato, né? Eles não estão tratando ali, tipo, de uma metodologia eficiente para se fazer todas as regras que se estabelecem para o estudo da história, né? E eles estão ali falando de uma linguagem fácil. Eu não estou aprendendo só para a história, não. Para a filosofia também, que é uma área que você tem mais gosto, inclusive. É, e o... E o... E nesse sentido, eu acho que, tipo assim, o que ganha muita população é o discurso. Porque é exatamente o que você falou. A academia não se conversa com a população. As pesquisas acadêmicas, os descobrimentos acadêmicos, se não é um marco muito importante para a humanidade, se não é uma coisa que realmente vai interferir na humanidade, como, por exemplo, a vacina do coronavírus, que até o tiozão do bar está ligado nisso, até o tiozão do bar está acompanhando nisso. E a academia que anda produzindo isso, se for, sei lá, uma matéria, tipo, sei lá, uma escavação na Serra da Capivara aqui no Brasil, onde descobre uma espécie de dinossauro, ou descobre ancestrais indígenas, vai sair de uma forma tão acadêmica, vai sair de uma forma no academiquês que a gente diz, né, cara? Que a população... não vai cagar, tipo, os caras vão pegar e falar assim, mano, mas e eu com isso? E eu com isso que tinha dinossauro aqui, tá ligado? Mas o discurso da academia vai ser tão... tão... tão ornamentado, né, vai ser tão robusto, tão cheio de adjetivos difíceis e palavras complicadas com mais de 10 letras, que o pessoal não vai ter o mínimo interesse de saber. Às vezes, tipo assim, é um patrimônio histórico brasileiro que deve ser valorizado, é uma coisa que valoriza a nossa história milenar, né, como o descobrimento de um fóssil, de uma nova espécie de dinossauro, enfim. E a população não... não tá nem aí, tá ligado? E... por causa da linguagem. Aí vem um cara como o Nando Moura e fala que, tipo, ah, nazismo é de esquerda porque é Partido Socialista... Partido Socialista. É Nacional, isso. Porque a Partido Nacional é Socialista e a parte de uma nomenclatura que não é em português, é uma nomenclatura em alemão, vale lembrar disso, não é uma nomenclatura em português, é uma nomenclatura em alemão, que você tem essas coisas, sabe? É uma análise tirada de Wikipédia e Google Tradutor e o pessoal fala, mas eles falam de uma forma fácil, eles falam num discurso de ódio que é um discurso de ódio que cativa e que convence a população. É como se eles estivessem pegando exatamente o que eu faço, eles estivessem pegando um saber tão erudito da academia e colocando a sua palma, só que eles apresentam de forma agressiva, né? Eu falo assim, seu burro, seu caralho, que o nazismo é de esquerda, que era seus caralhos, não sei o quê. Então, eles vão fazer isso e vão apresentar de uma forma convincente e uma forma fácil que o nazismo é de esquerda. O que... tirado da bunda. Como eu disse, nomenclatura não é nem em português, é em alemão. O partido nazista não se traduz para o português. O nome é a mesma coisa do fenômeno que aconteceu com o termo super-homem do Nietzsche, né? Que eu sei nem falar o belchman, sei lá, uma parada assim, né? E esses termos normalmente não se traduzem, né? Esses termos normalmente a gente deixa no original, né? E eu acredito que é isso que acontece. Esse achismo, esse achismo é anti-específico, né? Aí se você vem lá, aí que surge o problema, né? Que aí você, acadêmico, que quer desmentir isso, que vai querer desmentir, provar que Nando Moura ou esse tal Bernardo Kister está errado, mas eles dominam o código, eles dominam a linguagem, eles dominam o jeito de se falar com o povo, eles dominam o jeito de se comunicar com a população. E às vezes você ficou tão enfurnado na sua rodinha de amizade, no seu barzinho, na sua rodinha de estudos e discussão filantrópica que você esqueceu como se cumprimenta a tiazinha da esquina, você esqueceu como se cumprimenta o tiazinha da mercearia. E é aí que o discurso dos caras vencem, porque não há uma resposta à altura em questão de comunicação, não em questão de argumento, em questão de vamos fazer o povo entender que esses caras estão falando um monte de asneira e a gente tem como provar isso, só que você tem que provar isso com mil palavras difíceis ou com 15 páginas de um artigo, você não consegue resumir isso numa folha ou em palavras curtas ou em gírias, que aí eu acho que a ideia pega mais fácil. Cara, é muito louco isso, porque somente a gente vive num tempo em que o discurso de ódio ele é a máxima mesmo, a gente tem o poder máximo do país reproduzindo isso. Como é que você vê isso refletido na periferia, que, de certa forma, também é o teu mundo, é para quem você fala, é onde você teve seus aprendizados. Você consegue trocar ideia com uma galera que não se vê, não consegue se ver, talvez, como parte de uma população explorada, ou começa a comprar esses discursos de ódio que geralmente são produzidos pela elite. Como é que é, tipo, se corpo a corpo, assim, trocando ideia com essa galera fora do YouTube, os seus próximos, os seus chegados? Cara, é aquilo, né? Na quebrada, tipo, a quebrada estava se politizando, sim, é uma coisa maravilhosa, mas ainda, tipo assim, o trabalhador, o proletário da quebrada, ele ainda, por questões acadêmicas, né, por questão da elitização, não conhece a ideologia e os seus direitos e as suas reivindicações. É aquilo que a Mistida fala, né, eles conhecem Marx, nós conhecemos a fome. E, tipo assim, às vezes, o tiozinho da quebrada, ele tem pauta super de esquerda, ele quer um salário melhor, ele quer mais direito trabalhista, ele quer mais isso, ele quer uma jornada mais digna, ele quer... Ele tem várias pautas de esquerda, só que ele não tem noção que aquelas pautas são de esquerda, que... Aí ele vai lá e ele vê um cara que nem o Bolsonaro fala naquelas merdas que ele fala que minoria tem que se curvar pra maioria e o que eu acho extremamente doentio da forma que ele coloca num cargo público onde ele não tem que ver maioria nem minoria, ele tem que ver a população em si, ele tem que ver que todos os cidadãos são iguais e que uma minoria não tem que se curvar pra maioria, porque todos somos brasileiros, todos temos que ver nossos direitos garantidos, independente. E... O cara, ele abraça esse discurso, o tiozão, às vezes, ele abraça esse discurso tanto por decepção política que aconteceu nos últimos anos, os inúmeros casos de corrupção, as inúmeras denúncias, as inúmeras merdas que aconteceram desde o governo do Sarney ou do FHC, tá ligado? Desde aquela época, os tiozão mais antigos já estavam votando, já estavam trabalhando, então eles têm uma decepção política muito grande com isso. e acaba chegando nesse ponto onde eles se acham perdidos, onde essa galera se acha meio perdida no que acreditar. Aí vem um cara com esse discurso de salvador da pátria, não, vamos privatizar, não, vamos isso, não, vamos isso, vamos mexer em corte público, vamos mexer em gasto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pá, etc e tal, e tem que dar uma população mesmo, e tem que mais que se fuder mesmo, e é isso mesmo, e tem que atirar pra matar, e tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Você vê que um discurso populista desse numa época onde o povo tá revoltado e você surfa nesse hype, você surfa nessa onda de ascensão, onde o tiozão que ele tinha pautas de esquerdas, ele se transforma ultraconservador, né, ele se transforma realmente no estereótipo do tiozão ultraconservador, mas ele não sabe que muitas pautas do que ele defende é de esquerda, então é, essa comunicação, essa falta de comunicação política que muito da esquerda tem, a falta, né, da, da, da militância da esquerda se prender na sua bolha virtual, na sua bolha social, na sua bolha disso, aquilo, aquilo outro, e fazer um trabalho de base eficaz numa favela, numa quebrada, num quilombola, num, em qualquer ambiente, assim, onde haja pessoas e há pessoas que precisam que cheguem nesse conhecimento, porque eu vejo que, vamos pegar de exemplo o Nado Moura, que, obviamente, ele deve morar, tipo, pequeno alfavílio da vida, um condomínio, assim, nesse condomínio, eu acredito que pelo menos a galera já seja um pouco mais politizada, a galera já tenha um pouco mais de oportunidade e um pouco mais de oportunidade de estudo, então essa galera vai querer, é minimamente politizada, diferente um pouco da quebrada que está começando a se politizar agora, né, e nisso nós temos que focar muito nessas, no povão, tem que focar muito no povão, porque a essência que eu vejo da esquerda desde a Revolução Francesa nunca foi a burguesia, nunca foi a elite acadêmica, a essência da esquerda é o povão, a esquerda ela é essencialmente o povão, porque foi o povão que deu início à queda da Bastilha e deu início a todos os eventos que sucederam até o rei perder a cabeça, então acho que a esquerda ela tem que parar de se elitizar e de se manter num pedestal longe do povão, porque a raiz da esquerda na realidade é o povão. Entendi, cara. Putz, é muito bacana você falar sobre isso na questão da essência, porque nós tivemos anos que foram muito fáceis para a esquerda, se eu posso assim dizer, e talvez se colocar agora nesse papel de oposição, está fazendo a esquerda se redescobrir, ter que repensar um pouco a base e olhar para quem é que dá sustentação para isso tudo, porque senão a gente perde essas pessoas. Tem um ponto que eu queria para a gente encerrar nosso papo aqui, eu queria pedir para você deixar uma mensagem, isso para mim é muito importante, porque a gente tem visto muitos cortes na área da pesquisa, muitos cortes mesmo, então eu cansei de ver pesquisadores e pesquisadoras perdendo suas bolsas e gente que tinha projetos super sensacionais que tiveram que pausar porque não tem mais financiamento, gente que de fato não está conseguindo fazer o seu trabalho de pesquisador, de produzir conhecimento. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim, tanto para o pessoal que nos ouve na rádio quanto para quem está assistindo no YouTube, o porquê que a gente precisa de história, porquê que a gente precisa de filosofia, porquê as pessoas comuns precisam que hajam pessoas produzindo esse tipo de conhecimento, o que isso altera na vida do cidadão? Pela filosofia eu digo que é por essência, por humanidade, por questão de necessidade, porque eu vou até puxar então um gancho, vou acabar me alongando um pouco nessa última fala, mas você me perdoe. Fora de brilho. Então, esses dias, hoje é dia 21, quando a gente está gravando, ontem eu tive uma live com o Carnal e eu comentei isso ao vivo com ele, que na terça-feira, foi na terça-feira, eu li um comentário muito infame de um sujeito na internet, onde postaram lá o print do meu canal e falaram, pô, eu gosto desse canal, quem mais assiste ele, pá, isso aqui eu fiquei feliz. Aí eu fui ler e o sujeito falando várias asneiras, até que ele chegou no cúmulo da, da, do, o cúmulo da podridão, o cúmulo do desserviço à filosofia, onde o sujeito dizia que a filosofia, que a favela não tem demanda para a filosofia, que a quebrada, que os pobres não tem demanda para a filosofia. E eu venho aqui dizer, tipo assim, cara, filosofia não é um, uma coisa apenas para os livros. Filosofia não é uma coisa apenas para você pegar e entender e dizer, ah, eu entendi a crítica da razão pura, ah, eu entendi o discurso do método, ah, eu entendi o nascimento da tragédia, ah, eu entendi o capital, ah, eu entendi, entende? Filosofia não é para você falar, tipo, eu entendo, é para você falar, eu pratico, eu pratico a ética do dever, eu pratico maieutica no ambiente que eu estou inserido, eu pratico, eu tento colocar em prática o conceito de conatos do Spinoza, eu tento exercer as onze virtudes do Aristóteles, eu tento várias outras teorias aí, eu cito essas que são as que eu ando mais estudando, né, as que eu mais sei, e isso não tem que, tipo assim, ficar preso nos livros, isso tem que chegar a tudo e qualquer ser humano, porque se a gente está falando de onze virtudes, a gente está falando de felicidade, e qual o ser humano que não quer ser feliz, e qual o ser humano que não quer atingir a felicidade, e Aristóteles ali nos dá um caminho, que ele disse que se a gente trilhasse, chegaria na felicidade, então eu pergunto, qual é o ser humano que não quer ser feliz, ou quando você pega lá o conceito de conatos do Spinoza, que é potência sobre vontade, que é você alinhar a sua mente com o seu corpo e sair para o seu progresso, pela sua potência de existência, porque você pode, porque você tem essa potência de conseguir realizar isso, de conseguir fazer com que isso aconteça, e qual o ser humano que não quer realizar os seus sonhos, que não quer realizar os seus objetivos, e isso, isso para mim, em filosofia, é exercício de humanidade básica, é exercício racional, e tipo, deve chegar a todo e qualquer pessoa, seja desde a área acadêmica, desde o mais elitizado, desde o PHD mais antigo e mais fudido de Harvard ou de Oxford, até o senhor morador de rua, é para todos, é para todos, não tem distinção, não tem demanda, a demanda é para a humanidade, a demanda vem para a humanidade, não para a classe social, então, a produção filosófica, ela vem para nos ajudar, enquanto seres humanos, enquanto seres existentes, porque a filosofia olha para isso, a filosofia olha para a existência, a existência do ser humano, a existência do saber, a existência da felicidade, a existência da tristeza, a existência da dúvida, da dúvida metódica, a existência da ética, e isso está presente em todo ser humano, então, a demanda é para o ser humano, e quando você produz conhecimento filosófico, tente ao máximo expandir além da sua bolha acadêmica, tente ir além da sua bancada de doutores, e faça com que a sua pesquisa realmente não seja mais um TCC que o doutor vai dar uma nota, mas que o seu TCC agregue na vida das pessoas, porque pessoas precisam disso, precisam disso por serem seres humanos, não por pertencer a determinada classe social, mas por existir como um ser humano, mas pela existência como um ser humano. Ao que se diz a respeito da história, eu acredito que o papel fundamental na história é a gente se localizar, porque eu posso fazer uma analogia que você não sabe o que fazer se você não sabe que oração, eu particularmente não sei o que fazer, eu pode, tipo, se eu não souber que é meio-dia, eu não sei que é a hora de almoçar, eu não masco nem meia, que é a hora que eu gosto de almoçar, que eu tirei ali minha uma hora e meia de almoço, pelo menos isso, eu não trabalho com CLT, mas eu tenho meus direitos básicos também, né, e, bom, se eu não souber que é essa hora, eu não sei que é a hora de almoçar, ou se eu não souber que é sete ou oito horas, que é a hora que costuma entrar em live, eu não sei que é a hora de entrar em live, e eu acho que se a gente não souber o que aconteceu antes da gente estar aqui, a gente não vai conseguir saber o que a gente tem que fazer aqui, né, é o que eu costumo dizer, é uma tecla que eu bato muito forte no que se diz respeito à história, é que na periferia há muito sangue de reis e rainhas, há muito sangue de sacerdotes, há muito sangue africano de realeza, há muito sangue nobre ali no meio da periferia, e que corre nas veias de várias pessoas, às vezes as pessoas vivem em situação de miséria, mas seus antepassados eram reis e rainhas, e isso é escondido das pessoas, isso é encoberto no ensino, pelo menos, você não estuda um reino africano, você não estuda um terço, você nem pincela a parte da história africana, a não ser que você esteja falando de Egito, que é mais história do Oriente Médio em si, do que realmente africana, por mais que a localização geográfica hoje seja na África, mas eu acredito que o Egito entre mais na história do Oriente Médio, com aquelas relações com a Mesopotâmia, enfim, e eu acho que quando você diz para uma pessoa, para um negro na periferia, que o cara pode estar desacreditado da vida, mas chega e você fala, cara, seus antepassados eram reis e rainhas, eram reis de Angola, eram reis de Quetu, eram reis de Ojobô, eram reis de Oyo, eram reis de Daomé, eram reis de diversos reinos africanos. você eleva a autoestima, você eleva a valorização, a valorização da cor, a valorização, a autoestima com a aparência, a autoestima pela existência. A história tem esse papel fundamental na favela, ao meu ver, quando você chega e você diz isso, você está valorizando, além da existência do ser humano, ali você está valorizando a história daquele ser humano, a história de quem veio antes dele. E o papel disso é fundamental, porque não é só branco que tem direito a saber que o antepassado veio da Itália, era um burguês, era, no meu caso, o meu sobrenome é Marx, e Marx era um título nobre, na Idade Média, e não é só enaltecer a branquitude, mas enaltecer também os reinos africanos e sobretudo também os indígenas, que até onde eu me lembro que eu estudei isso por conta que os tupi-guarani são descendentes do Império Inca, então, tipo assim, a gente tinha um puta império por aqui, descendentes de um puta do império, e isso deve ser valorizado, isso deve ser enaltecido desde o ensino básico, onde a gente aprende a valorizar nossas países, aprende a valorizar da onde os nossos antepassados vieram e quem eram os nossos antepassados. Há tanto uma elevação de autoestima histórica, uma valorização da cultura, quanto de um reconhecimento de geografia, né? Porque aí quando você explica toda a questão da escravatura, que você vai perceber o porquê existe mais negros na periferia, porquê que negros não estão, majoritariamente a cor branca que está sempre ocupando os maiores postos da sociedade, desde a política, desde a informação, desde qualquer coisa, a branquitude que tem feito isso, e quando você olha para a história, ela te responde o porquê de muita coisa, é nesse sentido, essa localização geográfica que eu falo, que é necessária, que ocorre na quebrada que a molecada entenda que, tipo assim, eles são descendentes de rios e rainhas, eles não devem ser aceitados, é tratado ainda como escravos, tratados ainda como capachos do sistema. Muito bom, Dino, muito bom, cara, eu quero te agradecer aqui no nome da equipe do Nota de Rodapé e também ao pessoal da rádio, Atena Zero, muito obrigado, eu ia adorar te receber no estúdio, na verdade, ali no centro de São Paulo, mas a gente está tendo que lidar com a realidade do Covid. Cara, muito obrigado aqui por esse bate-papo sensacional, eu espero que a sua voz ainda se expanda para muitos lugares e alcance ainda muito mais gente, viu? Muito obrigado, cara, eu agradeço aqui o convite, o espaço cedido, a todo mundo que nos escuta aí pela rádio, um ótimo dia, uma ótima tarde para você, uma ótima noite, para quando você estiver ouvindo, o pessoal que nos assiste pelo YouTube ou por outro meio de comunicação aí, um forte abraço, um cheiro na massa. Então, até a próxima, você que nos acompanha, até a próxima segunda-feira, para o YouTube, até o nosso próximo vídeo. Aldino.